Boa tarde, a gente começa falando sobre a greve de ônibus que surpreendeu os moradores do município do Rio hoje. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Garritano, que está na central do Brasil, um dos locais que mais concentram ônibus e passageiros no Rio. Paulo, boa tarde, como é que está a situação agora? Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. No momento, até por conta do horário, que não é um horário de muito fluxo aqui, a situação é tranquila. A impressão que a gente tem é de que é um dia de feriado. Agora, de manhã, aqui foi bem complicado, já que os trens são a principal opção para os trabalhadores. Então, de manhã, os trens operaram na capacidade máxima o tempo todo e com intervalos irregulares. Esse movimento de paralisação começou no fim da tarde de ontem. Um grupo de rodoviários fez uma passeata e fez um protesto em frente à prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Na verdade, o sindicato dos rodoviários já tinha fechado um acordo com o sindicato patronal de um reajuste salarial de 10%. Um grupo de rodoviários não ficou satisfeito e resolveu começar esse movimento de greve. Na verdade, eles querem 40% de reajuste salarial, eles querem também o fim da dupla função, que são aqueles motoristas que também são cobradores e eles pedem a instalação de banheiros químicos nos pontos de ônibus. E aí pegou a população de surpresa, ninguém imaginava que hoje ia ter essa greve. Além disso, houve em vários lugares aqui do Rio de Janeiro avenidas interditadas por conta de piquetes e de manifestantes rodoviários. E lá no bairro da Zona Norte aqui do Rio de Janeiro, um motoqueiro, enfim, pela imagem não dá para identificar quem é a pessoa. Mas é uma moto, essa moto interdita um ônibus e pede para que os passageiros saiam. Mas pela imagem, pelo áudio da imagem, não dá para identificar se é um homem, se é um rodoviário, enfim. Mas isso aconteceu aqui na Zona Norte do Rio de Janeiro. Outros bairros também tiveram avenidas interditadas e a Central do Brasil de manhã ficou muito tumultuada. O repórter Daniel Isaías acompanhou essa manhã. No começo da manhã, o clima era de tensão no terminal da Central do Brasil. Vem, 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 vem! Os ônibus que paravam para a entrada de passageiros eram abordados por rodoviários que aderiram à paralisação, que tentavam impedi-los de continuar circulando. Os poucos ônibus que conseguiam deixar a central saíam completamente lotados. Este rodoviário, que depredava veículos com um sapato, foi preso pela polícia militar, sob o protesto dos outros manifestantes. Enquanto isso, as pessoas que dependem dos ônibus para se deslocar pela cidade iam ficando cada vez mais impacientes. Algumas optaram pelo trem e pelo metrô como alternativas, o que deixou os vagões lotados. No entanto, muitas delas não conseguiram chegar ao trabalho. É um pouco complicado, porque a gente fica se comunicando com o chefe, com o chefe. Ah, vai chegar, vai chegar, vai chegar e nada, né? Vou chegar tarde, vou levar a falta, não consigo trabalhar, não tem ônibus que vai para a ilha, não deixam passar ônibus e eu estou nessa situação aqui. A gente quer trabalhar, a gente precisa trabalhar. Tem gente que não entende isso. Caos total. Os rodoviários interromperam os trabalhos porque não concordam com o acordo firmado entre o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano, Sintraturb, e a empresa Rio Ônibus. O sindicato aceitou um aumento de 10% no salário e cesta básica de 150 reais. O sindicato fechou um acordo com os patrões por trás, por trás do rodoviário, de portas fechadas, sem participação do rodoviário, sem nada. Entendeu? Daí a gente está reivindicando isso, melhores condições, um salário mais digno. 12, 13 horas de trabalho, entendeu? Sem parada, sem descanso, sem intervalo para almoço. Quem fica 12, 13 horas sem almoço? Que ser humano que aguenta isso? Em nota, o sindicato da categoria afirma que o acordo com as empresas de ônibus foi aprovado por ampla maioria em Assembleia dos Trabalhadores. Moradores da região do ABC, na Grande São Paulo, também ficaram sem ônibus hoje pela manhã. 96 veículos ficaram na garagem e tem greve de ônibus também no Pará. Em Belém, o sindicato da categoria informou que cumpre a decisão da Justiça de manter pelo menos 80% da frota em circulação. Ainda nessa edição, mais sobre a paralisação no Rio de Janeiro.